Depois da correria dos últimos dias, na manhã desta sexta-feira, o movimento nos supermercados diminuiu, está mais tranquilo. E muitos cuidados estão sendo tomados. Neste tem uma funcionária fornecendo álcool gel para os clientes que chegam. Há também o cuidado com idosos, com a implantação de dois caixas especiais para a terceira idade. É uma ação que acho que todas as pessoas devem tomar e a gente também pede que não tragam, limitar ao máximo os idosos no supermercado. Se eles puderem ficar em casa, seria melhor para eles, crianças também. Vendas online é uma forma de comércio que há muito tempo se registra em todo o mundo. Mas em função do coronavírus, esse modelo está se intensificando, inclusive em supermercados. Neste supermercado, a implantação das vendas online foi antecipada. Estávamos em fase de testes e aceleramos o processo. Na verdade, tivemos que inaugurar ele, lançar ele de forma imediata. Acho que é para facilitar para o pessoal realmente ficar em casa e a gente dar mais essa opção para o nosso cliente. Neste outro, as vendas online já são realizadas há muito tempo, mas de acordo com a responsável pelo setor, houve um aumento significativo nos últimos dias. São pessoas que estão isoladas em casa evitando contaminação. Nós tínhamos duas compradoras, as que fazem as compras, e nós aumentamos para cinco pessoas e não estamos vencendo. Conversei por chamada de vídeo com uma cliente no Eli Terezinha Tomé. Ela está no grupo de risco, é aposentada, mora sozinha. A compra online é a salvação para não sair para a rua. Aprovou a iniciativa. Sim, nessa situação atual, principalmente, não é só no caso dessa pandemia, mas, por exemplo, você pode estar resfriado, a pessoa de idade naquele dia está chovendo muito, não quer. Em outras situações, ela pode pedir também. Nesse caso, é fundamental, eu tenho que preservar a mim e os outros, porque eu me auto-isolei desde o domingo, eu não estou saindo pelos meus três grupos de risco. Obrigada.